No almoço ou no jantar, um lugar gostoso, preste atenção na dica, é Fred Restaurante. O Ed vai contar pra gente um pouquinho como funciona a casa. Nossa casa é uma das melhores de Guarulhos. Todos os dias temos o buffet por quilo, todas as sextas comidas árabes, a legítima comida árabe. E à noite, a partir das 18h30, nosso rodízio de pizza, panquecas e caldos. Gente, rodízio inclui pizza, panquecas e caldos. Olha que festival de delícias. E isso tudo por quanto, Ed? R$ 34,90 por pessoa. R$ 34,90 com a minha vontade? Exatamente. Olha que show. Você que não conhece, está perdendo tempo. Aí você almoça e já pensa na sobremesa. Gente, olha a variedade de sorvetes italianos de sobremesa que você encontra aqui. Uma loucura. Vamos passar o endereço. Avenida Paulo Facini, número 1919. Nosso telefone é o 2229-6362. Fred Ressaurante. Vai pra cá.